Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Senhor, eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Eu sou abençoado Mas eu escolho Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Cristo todo dia Todo dia Já morri pra minha vida Mas eu escolho Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus A vida de Deus